Agora eu me pergunto Se tudo um dia vai acabar assim Não está escrito em nenhum lugar O quanto você gosta de mim E as estrelas somem com sua presença Que não pode deixar de se notar E a lua se esconde com sua presença Que não pode deixar de se notar Então parado eu fico Tentando descobrir a verdade Complexo é o destino Não há vez mais saudade E as estrelas somem com sua presença Que não pode deixar de se notar E a lua se esconde com sua presença Que não pode deixar de se notar Não há nada, não há nada Não há nada Não há nada, não há nada Com sua presença E a estrela some Com sua presença Que não pode deixar de se notar E a rua se esconde Com sua presença Que não pode deixar de se notar Que não pode deixar de se notar Que não pode deixar de se notar